A Polícia Militar aprendeu na tarde deste domingo, no setor Coimbra, dois adolescentes, ambos com 17 anos. Os dois são suspeitos de terem cometido um ato infracional a roubo de uma moto na cidade. Acionados via Sistema Integrado de Operações, o CIOP, a Guarnição Militar deslocou o endereço mencionado, onde encontrou populares, os quais relataram que havia ocorrido um roubo de uma moto, onde dois suspeitos, um deles usando uma arma de fogo, subtraíram o veículo de uma mulher. Um disparo ainda teria sido efetuado pelos menores, no sentido de intimidar a vítima. Em seguida, tomaram rumo ignorado. Os policiais deram início às diligências nas imediações e visualizaram dois indivíduos em uma moto com as mesmas características do veículo roubado, sendo que um dos indivíduos não usava capacete. Foi feito o acompanhamento e dada a ordem de parada, porém, os suspeitos não obedeceram. Em seguida, foi possível realizar a abordagem e, durante busca pessoal, foi localizada na cintura de um dos adolescentes de 17 anos uma arma de fogo tipo revólver de fabricação artesanal de apenas um cano com uma munição de calibre .38 intacta. Eles confessaram aos policiais que haviam praticado o ato infracional. Os adolescentes, a arma de fogo e o veículo foram conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Araguaína para os procedimentos legais. Sim, recebemos a informação através de 190, dando notícia que uma senhora tinha sido vítima de roubo aqui nas proximidades do Cate. E, numa ação rápida das guarnições, a gente conseguiu fazer o cerco e uma das nossas guarnições conseguiu flagrar os indivíduos aqui na rua Amazonas, ainda nas proximidades do ocorrido. Com eles foi localizado o veículo, produto do roubo e uma arma de fogo de fabricação artesanal. Segundo eles, os dois são menores de idade e estão aí no meio criminal há pouco tempo. Mas, diante da situação aí de flagrante, a gente vai conduzir os dois e os bens, o bem recuperado e a arma de fogo para a Delegacia, onde serão entregues a autoridade policial. A vítima, uma mulher de 22 anos, apareceu à delegacia e reconheceu os suspeitos e o veículo.